Olha só isso daqui, eu tenho atualmente 10 reais pra sacar nesse aplicativo que me pagou no cadastro. Vamos ver se ele realmente paga, será que dá pra transferir esse dinheiro? Será que realmente paga na hora? Olha só, eu tenho um saldo aqui, eu vou fazer um Pix pra minha conta com esse saldo, ó. Eu vou fazer aqui, ó, enviar Pix, e eu vou enviar o Pix pra minha outra conta bancária, e a gente vai ver na hora se realmente funciona, tá? Olha só, será que ele realmente paga na hora, né? É a dúvida de todo mundo, né, galera? Então eu vou enviar os 10 reais que eu ganhei aqui pro meu Pix, né? Pra minha conta bancária via Pix e tudo mais. Olha só, ele pede aqui pra mim autorizar aqui as configurações, né? Permitir durante o uso do app, tá? Então ele tem que liberar ali a localização, senão não dá pra fazer ali o Pix. Então vamos fazer aqui o Pix aqui pra gente ver se realmente foi. Olha lá, 10 reais, vou clicar aqui em enviar o Pix, olha só, vamos ver se eu vou receber, galera. Eu vou até pegar meu outro celular, cadê meu iPhone? Meu Deus, aqui, ó, ao vivo aqui com vocês. Olha lá, acabei de receber, ó, acabei de receber 10 reais, olha só, 10 reais via Pix. Então sim, pelo incrível que pareça, está funcionando, esse aplicativo tá pagando no cadastro na hora. O meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial, onde todos os dias eu estou aqui te ajudando a ganhar dinheiro pela internet. Antes de tudo, não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal pra você ser notificado sempre que sair vídeo novo. Pessoal, lá no meu Instagram eu estou fazendo sorteio de Pix todos os dias. Então entra no meu Instagram e segue lá, o link tá na descrição e também fixado nos comentários. Todos os dias eu estou fazendo sorteio via Pix e, além disso, eu estou mostrando prova de pagamento de vários aplicativos todos os dias. Bom, sem enrolação, eu já vou aqui pra tela do meu celular, olha só, aqui do ladinho, e eu vou mostrar pra você o passo a passo. Presta atenção. Primeira coisa de tudo, você vai aqui na Play Store e a primeira coisa que você precisa fazer é atualizar a sua Play Store. O que acontece, galera? Tem muitos aplicativos aqui que pagam no cadastro que a galera não está conseguindo instalar ou, às vezes, instala e não consegue resgatar no cadastro. Por quê? Porque precisa fazer atualização. Então você vai instalar esse app aqui, ó. Atualização da Play Store. É um aplicativo que ele mostra pra você sempre quando tem que atualizar. Tá vendo aqui? Ele já pediu atualizar. Então, se eu fosse instalar esse aplicativo, ele já não ia funcionar. Então você tem sempre que instalar. Você vai abrir ele, tá? Aqui é o aplicativo da Play Store. E agora você vai fazer esse passo a passo. Você vai clicar nessa primeira opção, atualizar pra versão mais recente, tá? É muito importante você fazer isso. Lembrando, pessoal, isso daqui é uma renda extra. Você não vai ganhar de 5 a 10 mil reais todos os meses. Agora, olha que legal. Tem um inscrito aqui no canal que ele está usando uma ferramenta que ele ativou no celular, tá? Essa ferramenta fica gerando dinheiro quase que de forma automática pra ele. Apenas pra jogar, apenas pra fazer outras estratégias também dentro do marketing digital. Olha o tanto que ele está fazendo com essa ferramenta no celular. Alô, galera. A ferramenta tá funcionando. Alô, André. É, obrigado, meu irmão, pela dica aí. A ferramenta funciona, viu? Já tô ganhando dinheiro, meu irmão. Ó, 1168 aí, ó. Tá acontecendo, viu? Valeu, André. Obrigado aí pela dica, viu? Se você quiser também aprender como ganhar de 5 a 10 mil reais por mês, só ativando uma ferramenta no seu celular, eu vou te ensinar de graça. Você não vai ter que pagar nada, tá? Eu fiz um vídeo tutorial te ensinando o passo a passo pra você ativar essa ferramenta no seu celular. É só você clicar no primeiro link da descrição e também no link que tá fixado nos comentários. Pessoal, é de graça, tá? E no final do vídeo, eu te ensino a como ativar essa ferramenta, eu libero ativação pra você usar no seu celular. Simples e fácil, beleza? Então, se você quiser, de graça, ganhar até 20 mil reais usando uma ferramenta no seu celular, o link tá aqui na descrição. Depois disso, galera, você vai vir aqui e vai digitar Corinthians BMG. Aqui que muita gente erra, tá? Aqui que muita gente erra. Eu fui em alguns fóruns e o pessoal falando, né, do BMG. O que que acontece, galera? O BMG é um banco, ó. Por exemplo, se eu vim aqui, presta atenção nisso daqui. Isso daqui é muito importante, tá? E outra, não vai que nem louco já baixando o aplicativo achando que você vai ganhar 10 reais. Tem um segredo dentro dele. Segredo não, né? Uma estratégia. Então, se você instalar o banco BMG, esse primeiro aqui, você não vai receber 10 reais no cadastro. E tem outros. O banco BMG, ele patrocina vários times de futebol. Então, tem aqui, ó, Vasco da Gama, BMG. Olha lá. Tem aqui, Vozão, BMG, Banco Player, enfim. Tem outros aqui, tá? Se eu digitar só, por exemplo, BMG aqui, vai aparecer muitos aplicativos do BMG. E aí, a dúvida é a seguinte. Qual que tá dando o, ó lá, ó, Galo BMG, BMG Empresas, Vozão BMG, entendeu? Qual que é o que tá pagando? É o BMG Corinthians, tá? Então, você vai entrar nesse aplicativo aqui, ó, BMG Corinthians, tá? E vai instalar ele. Eu vou abrir ele aqui. Vou mostrar aqui pra você. Quando você abrir o aplicativo, o que você vai fazer? Eu acho que deu até um bug aqui, galera. Não tá abrindo o app. Ah, mas ele já tá aberto, né? É óbvio que ele não vai abrir, ó. Mas eu vou entrar nele aqui, tá? E se você tá assistindo o vídeo até aqui, não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal. Pra você receber vídeos novos todos os dias. Clica no gostei e se inscreve, hein? Tamo junto. E me segue lá no Instagram, galera. No Instagram e Telegram. Telegram também tem sorteio todo mês lá, todos os dias. Conteúdo muito legal, tá? Ele já vai pedir aqui pra você permitir sobreposição de outros apps, tá? Ó, e pronto. Eu já coloquei aqui. Primeira coisa que você vai fazer, galera, de extrema importância. Você vai clicar aqui em abrir sua conta, tá? Então, você vai clicar em abrir sua conta, vai digitar o seu CPF. Depois disso, ele vai te redirecionar pra um chat, que é a Duda, né? O nome do chat. É um robozinho, ó. Tá vendo? E aí, você vai conversar com ela. E aí, você vai criar a sua conta aqui. Qual que é o processo pra eu criar a minha conta, André? Ele vai pedir... É um banco digital, lembrando, tá? Você pode ir sem medo. Não vai roubar até os dados, nada disso, tá bom? Então, ele vai pedir e-mail, nome completo, nome da mãe, CPF, RG, sua fotinha ali. Vai criar uma senha e tudo mais. É um banco digital, galera, tá? Não tem risco nenhum se você criar aqui a sua conta. Você não vai ter seus dados roubados, golpe ou algo do gênero. Não. Depois que você criar aqui a sua conta, ele vai te enviar um cartão. Você ganha até um cartão de crédito. Tem alguns benefícios lá. Eu gostei demais disso. Então, olha que legal. Além de você ganhar no cadastro, você vai ganhar um cartão de crédito. Tem um limite lá, um pouquinho baixinho, mas é bem bacana. Eu gostei bastante. Às vezes, pode te ajudar aí no seu dia a dia, né? Nas suas compras mensais e tudo mais. Aí, em até um dia, a sua conta vai ser aprovada. O meu foi aprovado em menos de um dia, tá? Mas o prazo máximo que eles dão aqui é até 24 horas. E aí, vai ser aprovado. Depois disso, você vai clicar aqui em entrar. Aí, você vai colocar o seu CPF que você cadastrou e a senha que você criou. Agora, galera, você já vai estar aqui na tela inicial, tá? Quando você clicar aqui em mostrar saldo, ele vai aparecer desse jeito. Zero reais. Nossa, André, então não funciona. Funciona sim, eu vou te mostrar, tá? Como eu já fiz aqui os 10 reais de Pix aqui que eu recebi, mostrei pra vocês, ó. Vê extrato e tudo mais. Ó, saída. Deu um bug aqui, vamos ver. Vamos clicar aqui em saída lá. Enviei 10 reais pra minha outra conta, tá? Então, eu recebi 10 reais. Enviei aqui 10 reais, tá bom? Então, sim, pagou certinho na minha conta, tá? Mas o que você vai fazer pra receber esses 10 reais? Segue o passo a passo. Você vai pegar, vai clicar aqui nesses três pontinhos aqui em cima, vai descer aqui, tá? Ó, você vai descer, vai descer. E você vai encontrar aqui, ó. Indique e ganhe Corinthians. Agora que tá a cereja do bolo. Presta atenção, galera. Olha só isso daqui, ó. Indique nossa conta e ganhe até 50 reais. Mas por que 50 reais, André? Não é 10 reais? Não. Olha só isso daqui, ó. É só divulgar seu código pra amigos, familiares e quem mais você quiser. Se a pessoa tiver a conta aprovada, vocês dois recebem 10 reais direto no seu saldo. Vou te ensinar a multiplicar isso, ó. O que que acontece aqui? Qual que é a promoção? Você vai ter um código, certo? Você vai copiar esse código e vai enviar pro seu amiguinho. Um exemplo. Seu amigo vai entrar, vai criar sua conta nesse aplicativo com o seu código. Você, né, no caso ele vai criar a conta. Daí depois que a conta dele for aprovada, não adianta ele criar qualquer coisa, a conta tem que ser aprovada. Você ganha 10 reais e ele ganha 10 reais. Mas qual que é o truque? Você criar uma conta em algum familiar seu aí que mora com você. Então, por exemplo, eu vou fazer um cálculo de matemática aqui, ó. Vou pegar a minha calculadora aqui, tá bom? Então, você vai convidar sua mãe, por exemplo. Você vai convidar sua mãe e sua mãe vai criar a conta. Aí você não vai ganhar 10 reais, você vai ganhar 20. Por quê? Porque você vai ganhar 10 reais e a sua mãe vai ganhar mais 10. Então, você já ganhou 20, certo? Aí, você vai lá e cria uma conta com o seu código no nome do seu pai. Seu pai vai ganhar 10 e você mais 10. Ou seja, mais 20. Você já ganhou 40 reais. Aí você vai lá no nome do seu irmão, enfim, tá? Nome de familiar. Não vai fazer isso no nome de outra pessoa, pelo amor de Deus, tá? É só aí seu pai, sua mãe, enfim. Pra você, no máximo, ganhar ali seus 50 reais. Aí tá pronto, tá, galera? Eu ensino essas estratégias pra vocês, mas usem com sabedoria, tá? Não é pra fazer sacanagem, tá? Então, você faz ali no nome do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua namorada. Enfim, olha lá, 50 reais aqui o aplicativo tá nos prometendo. Beleza? Eu gostei demais disso, tá? É uma excelente oportunidade. É óbvio que você não vai ficar milionário com isso, mas talvez possa te ajudar. Agora, olha isso, galera. Tem muito inscrito ganhando dinheiro com a ferramenta. Cara, eu fico louco. Todos os vídeos eu tenho que falar isso pra vocês. Olha que legal. André, estou gravando esse vídeo pra agradecer sobre a ferramenta. Um mês eu conquistei o meu primeiro notebook. E eu indico a todos. Tô muito satisfeito e muito obrigado. Se você quiser, todas essas pessoas, todos esses inscritos, estão usando uma ferramenta no celular. Eles ativaram uma ferramenta no celular e eles conseguem ganhar renda extra todos os dias. Sem ficar se matando, que é um louco, tá? É basicamente, você faz uma vez e ele fica no automático, te gerando. Se você tiver curiosidade em ativar essa ferramenta, é só você clicar no primeiro link da descrição do vídeo e no link que tá fixado aqui na descrição, tá? Você não vai pagar nada. É uma aula gratuita que eu te ensino como é que faz pra você ativar a ferramenta no seu celular e como é que funciona. Se você quiser, cara, não custa nada. Dá uma olhada. Pra você assistir o vídeo, é de graça. Você não tem que pagar nada, beleza? Clica no gostei, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo.